Rapaziada, e finalmente o Flamengo vai se impondo no mercado da bola. Vamos comentar, tem informação sobre o Luiz Araújo, todo mundo já sabe, né? Mas tem outra informação de outro jogador que o Flamengo pode estar contratando também. Vamos bater um papo aí sobre Marinho, Davi Luiz e Everton Ribeiro e várias e várias e outras notícias do Flamengo. Então assiste o vídeo completo até o final, pra você ficar por dentro de tudo. Se inscreva no canal, meu parceiro. Tá perdendo essa oportunidade, tem um botão aqui embaixo. Inscrever-se, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, isso é muito importante para o nosso crescimento. Belezinha? Se inscreveu? Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu querido. E tá aqui, ó. Setor norte esgotado, setor leste inferior esgotado, setor sul inferior esgotado, setor maracanã mais esgotado para Flamengo e Corinthians no próximo domingo, às 4 horas da tarde. Essa partida vai acontecer. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos. Restam apenas os setores leste superior, oeste inferior e setor sul superior. Portanto, torcedor Rubro Negro, você que não comprou o ingresso ainda, vai lá no site do Flamengo, compra o ingresso, vá no jogo. O Flamengo tá num momento que, ao que tudo indica, vai melhorar. Se tiver mais uma atuação boa, assim como foi contra o Fluminense, mas que vença o jogo, que concretize as oportunidades, o Flamengo embala. Então, o Flamengo precisa do teu apoio domingo, às 16 horas, no estádio do Maracanã. E eu tenho certeza que vai ser casa cheia para a torcida do Flamengo. Bom, após um dia de folga, o Flamengo se representou normalmente nessa quinta-feira, no CT Nindrubu. Iniciou a preparação para enfrentar a equipe do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que vai ser o maior período de treino seguido que o Sampaoli vai ter. Treinou hoje, vai treinar amanhã, vai treinar sábado. No domingo deve ter uma atividade leve para a preparação para o confronto contra a equipe do Corinthians, beleza? Gente, e o ex-técnico do Flamengo, o português Vitor Pereira, falou pela primeira vez após a sua saída do Flamengo. Ele deu uma entrevista ao jornal Record e tratou a passagem pelo futebol brasileiro como muito desgastante, que é a parte que ele cita o Flamengo. Vamos lá. Passei do Corinthians para o Flamengo, um clube com 40 e tal milhões de torcedores para outro com 50 e poucos milhões. É muito milhão junto, risos. Com algumas guerras também no meio e, sinceramente, não foi fácil. Também descansei muito pouco de um projeto para o outro e paguei um bocadinho a conta. Ainda estou a pagar um bocadinho a conta, disse o técnico durante o evento em Portugal. Ele citou essa parte aí do Flamengo, falou que agora ele vai dar uma parada, vai descansar, que o futebol é uma droga para ele, que ele não consegue ficar longe do futebol. Falou que as viagens no Brasil são desgastantes, que tem um lugar no Brasil que é muito frio, outro lugar que é muito quente, enfim, aquela historinha toda. Mas a verdade é que o trabalho dele no Flamengo foi realmente bem, mas bem abaixo do esperado, bem ruim, o trabalho que ele realizou no Flamengo. Beleza, gente? Ó, tem notícia surreal. Tá aqui. Segundo o Jornal O Globo, através do jornalista Atos Moura, com o flaflu das oitavas de final da Copa do Brasil, a Globo levou 10 milhões de pessoas para a Sport TV e Premiere. Com os dois canais, a emissora teve 66% de participação entre todos os canais da TV fechada e 97% entre os canais esportivos. Há quem diga que essa audiência de Flamengo e Fluminense com fronto válido pela Copa do Brasil foi a segunda maior audiência da história da TV fechada, perdendo apenas para a final da Champions League de 2020 entre PSG e Bayern de Munique, em plena pandemia, no auge, quando as pessoas ainda estavam trancadas dentro de casa. Então, para você ver quão absurda foi a audiência desse jogo entre Flamengo e Fluminense, é claro, por conta da torcida do Flamengo e por conta da torcida contra o Flamengo, dos anti-rubro-negros assistindo, torcendo ali de forma fervorosa para o Fluminense, porque a torcida do Fluminense não chega nem aos pés da torcida do Flamengo, não tem nem comparação isso aí, né? E a gente sabe que o Flamengo movimenta milhões, tem que mandar esses dados lá para a dona Leila, para ela saber por que o Flamengo ganha mais e o Palmeiras tem que ganhar menos, para ela ficar bem claro na consciência dela, tá? Gente, vamos falar agora sobre renovações e não renovações. Pois é, o jornalista Rodrigo Matos, através do seu portal no UOL, fala que o Flamengo só vai conversar com o Everton Ribeiro mais para o final da temporada. A tendência é que seja oferecido um contrato de renovação por mais uma temporada, e é assim que tem que ser. Jogador acima da faixa dos 30 anos de idade, você tem que ir renovando com ele de forma gradual, de forma tranquila, para que toda temporada você avalie como foi a temporada dele. 31, renova para 32, 32, renova para 33 e vai renovando. Foi boa temporada? Foi bacana? Foi legal? Vai renovando. Até que chega o momento, né, minha gente, que não tem como realmente mais renovar o contrato, né? Então eu acho que é o certo a se fazer aí da diretoria do Flamengo. Já o caso do Davi Luiz é um caso mais complicado. Tá aqui o Vene Casagrande. Se o Davi Luiz fizer este ano mais dois jogos, dois, coisa pouca, vai fazer pelo Flamengo e ficar menos de 45 minutos em campo, o contrato será automaticamente renovado até o final de 2024. Com essa cláusula, o zagueiro seria o mesmo na próxima... O salário do zagueiro seria o mesmo na próxima temporada. Não aumenta nem diminui. A cláusula de renovação automática é ativada caso o jogador bata a meta de disputar 45 minutos em 20 partidas em 2023. Até o momento, a minutagem já foi atingida em 18 jogos. Realmente é quase impossível que isso não aconteça e a gente tem que apurar, ver quem foi o responsável por colocar essa renovação automática de contrato no contrato do Davi Luiz. Um negócio absurdo. Eu acabei de falar aqui. Jogador acima dos 30 anos, você tem que renovar por um ano e depois você avalia. O jogador Davi Luiz já tem 36 anos de idade. No ano que vem ele vai completar 37 anos de idade. Tá tendo um desempenho muito ruim com a camisa do Flamengo, sobretudo nas últimas partidas. Fez um gol aí contra o Bahia, mas se você for analisar a partida dele como zagueiro, zagueirado, o verbo zagueirar, tirar a bola, cortar tudo, foi realmente muito, mas muito abaixo. Então eu considero essa negociação como um verdadeiro absurdo. Quem vai sair do Flamengo, até diria para a alegria da nação rubro-negra, segundo o Vener, é o Marinho. Pois é, o Flamengo não pretende renovar o contrato do Marinho, o atacante tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano. Portanto, deu dezembro, passou de dezembro, o Rodinei está livre no mercado para procurar outro clube. Era óbvio a se fazer, foi uma contratação que não deu certo. Foi uma contratação que foi feita no início do ano de 2022. Não deu certo com o Paulo Souza, não deu certo com o Dorival, por mais que tenha feito alguns gols, não deu tão certo assim com o Dorival Júnior. Não deu certo com o Vitor Pereira e também não vem dando certo com o Sampaoli, que é um técnico que já trabalhou com ele, sabe como ele é lá no Santos e coisa e tal, e não foi para frente. Para você ver, às vezes não é o técnico, às vezes é o jogador, infelizmente, eu sei que ele correu atrás, ele se comprometeu, treinou, se condicionou, mas realmente não deu certo a situação do Marinho. Gente, o Flamengo vai pagar cerca de 9 milhões de euros pela contratação do Luiz Araújo, que dá mais ou menos 50 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos. A contratação, a negociação já foi concretizada, assim como o goleiro Agostinho Rossi, o ponta-direita chegará ao Flamengo somente no segundo semestre, a partir de julho, quando se abre a janela de transferências internacionais. O contrato do atleta de 26 anos com o Flamengo será válido até o final do ano de 2027, portanto, um contrato de 4 anos e meio que o Flamengo vai ter aí com o Luiz Araújo, tá? A forma de pagamento desses 9 milhões de euros, segundo o Vene, segundo o Mauro César, aliás, serão parcelas diluídas durante 3 anos e meio, beleza? Então, durante 3 anos e meio, essa parcela aí vai ser paga aí do Luiz Araújo, que no meu entendimento é sim uma boa contratação, tá? Por mais que a gente fique com medo, pô, é ponta, Pedrão, e coisa e tal, era uma posição carente do time do Flamengo, né? Você tem ali o Marinho pra ponta-direita. Ah, Pedrão, mas o Flamengo não joga com ponta, joga com dois meios abertos, Arrascaeta pelo lado esquerdo, o Everton Ribeiro pelo lado direito. Gente, mas você precisa ter, no mínimo, essa opção no time. Você tem que ter opções, variações de jogo no time. Um time forte é aquele time que tem situações de jogo, que tem, na verdade, opções de jogo pra inúmeras situações de jogo. Quando o time tá ganhando, quando o time tá perdendo, quando o time tá empatando, quando o time tá tentando furar uma retranca, quando o adversário não deixa entrar, quando o time desce as linhas pra tentar sair em contra-ataque, quando o time tem que reter mais a bola, quando o time tem que sair, ter mais velocidade no passo. Você tem que ter jogadores com todas as características possíveis, bons jogadores, pra você conseguir se adaptar a cada roteiro específico. O futebol é contexto, o futebol não é matéria exata. Ah, tal estilo de jogo é melhor, tal esquema tático é melhor que esse. A formação tal é melhor que essa. Não existe isso. Existem contextos de futebol e esse é o papel do técnico. Analisar o contexto e fazer as alterações durante o jogo. Fazer um esquema pra aquele adversário específico, enfim. Então, eu acho uma boa contratação e pelo que eu tô vendo aí dos São Paulinos, né? Que, aliás, ele foi revelado no São Paulo, jogou um tempo lá, né? Depois foi vendido pro Lille. O pessoal fala bem dele. Então, vamos torcer realmente pra que seja um bom jogador. Ele já tá seguindo todo mundo do Flamengo. Já seguiu o Gabigol, já seguiu o Paquetá. Então, o Paquetá já seguiu. Já seguiu o Sampaoli, já seguiu o Arrascaeta. O Flamengo, ele já seguiu. Até o Michael, o David Luiz, a Turvidal, ele tá seguindo todo mundo. Já pra se enturmar com a rapaziada, ele que só pode jogar pelo Flamengo no dia 2 de julho, quando abre a janela de transferência. A qualquer momento, inclusive, pode ser que o Flamengo anuncie a contratação do Luiz Araújo de forma oficial, beleza? Agora, um outro jogador que o Flamengo está avaliando se contrata ou não contrata, é esse aqui. Segundo o Globosport.com, Pablo Roberto está sendo observado há algum tempo e é visto como uma aposta de alto poderio técnico. O volante está emprestado ao Remo e pertence à equipe do Vila Nova. A multa recisória do atleta para o Brasil é de 4 milhões de reais e para o exterior 10 milhões de reais. Pablo Roberto tem 23 anos de idade e faz mais de uma função no meio campo. Ele costuma atuar como 8 ou como 10, é o tal do volante moderno que sabe desarmar e sabe armar. O tal do box to box que o pessoal gosta de falar. Eu vi alguns melhores momentos dele na partida contra o Corinthians que o pessoal já está publicando aí no Twitter. Vou ser bem sincero, não tem por que eu mentir aqui. Pedrão, você assistiu o campeonato paraense? Você assistiu a partida entre Remo e Corinthians? Não! Eu poderia até ter visto a partida, mas eu estava vendo o jogo do Flamengo. Aliás, essa partida entre Remo e Corinthians foi no mesmo momento que o Flamengo estava metendo o 8 no Maringá. Então não dá para ver Remo e Corinthians. Porque eu vejo outros jogos também. Mas esse jogo eu não vi. O que eu vi foram melhores momentos dele nesse jogo. Não são nem highlights. Que é... Jogador de highlights é tudo bom, né? Jogador de highlights. Só tem lance bom, pô. Mas eu vi os lances dele contra o Corinthians. Ele fez uma boa partida apesar da derrota. Saiu elogiado de campo pela imprensa. Mas enfim, né? Só uma aposta, né, gente? A gente tanto reclama aqui também, sabe? Pô, o Flamengo só contrata medalhão de mais de 30 anos da Europa. Não tem um outro perfil de contratação. É sempre a mesma coisa. Tá aí. Talvez seja até uma mudança com o dedo do Sampaoli. O departamento... Ele está usando mais do departamento de scout. Enfim, não sei. Tá avaliando ainda. Não tá fechada. A do Luiz Araújo tá fechada. A do Pablo Roberto não está fechada. Mas pode ser que feche. Pode ser que não feche. Mas eu acredito que seja um bom jogador apesar de não ver nenhum lance dele. Apenas ver os colegas especialistas falarem e também esses melhores momentos contra o que eu tô sendo bem... Mandando a real aqui pra vocês. Não tem porquê mentir ou falar Ah, eu vi o campeonato do Pará! Não vi, né, gente? Vamos ser bem sinceros. Gente, o foco da direção do Flamengo é trazer dois volantes e um ponto à direita. O ponto eu já trouxe. Que é o Luiz Araújo. É possível que chegue entre três a quatro reforços ao clube. Informação do Rodrigo Matos. Então, parece que o Flamengo vai firme aí nessas janelas de transferências. Um ponto e um volante parece que já tem. Aí o pessoal fala Ah, Pedrão, Wendel, Wallace, Thiago Mendes vai vir... Não, tá fora dos planos. Pelo menos formação do Rodrigo Matos. Eles vão em outros focos, em outras contratações. Tá? O Flamengo está tentando manter o sigilo nos alvos que o clube busca para reforçar o elenco. Haverá novos focos em formação do Rodrigo Matos. Tá? Então, sigilo já tá vazando tudo aí, né? Já vazou o Luiz Araújo, mas fechou hoje, né? Vazou aí o menino do Remo, 23 anos, o Pablo Roberto. Aí o pessoal fala em Marco Antônio lá do Shakta, que é bom, enfim, não sei. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, assina o sininho da notificação, amassa o like, tamo juntão, soluções benegres. Tchau.